Salve rapaziada, aqui é a Razuca com o Dezio Atari e o jogo Jurassic World Vamos aqui desbloqueando os veículos rapidamente, rapidinho, rapidão, né? Porque temos que ver todos aí até... É... Não sei, sei lá o que eu tava falando, esqueci, perdi o fio da merda Vamos lá A gente vai ver um veículo aqui Que é o Comando de Caça Comando de Caça, 50 mil Aí, é um carro Dos exércitos O cabelo da moça não cabe no carro, ó Tá cortando a cabeça do cara Não, que loucura Que coisa mais louca Ih, mas é rápido, hein? Ele vai rápido e deixa aí os adversários comendo poeira Será que eu consigo dar um cavalinho de pau? Não, acho que eu tô existindo demais, né? Acho que eu tô querendo demais desse carrinho Beleza? Só isso, vou interditar o carro aqui Pronto, aqui tá bom, né? Estacionei legal Vou interditar esse carro aqui Esse vídeo só rapidinho pra mostrar os veículos aí Você já tá acostumado, você que já é assinante Se você não é assinante Dá uma olhada lá no 2 do Atari Porque a gente já está chegando nos finalmentes Já mostramos tudo que tinha no Jurassic World Só faltam alguns personagens e alguns Veículos Pra gente chegar aqui no 100% Outra, falta quase menos Um pouquinho mais de 1% Ai, que alegria Que beleza Beleza E aí O que é isso?